Tô começando mais um Rupik, do pó de porco aqui, pro Panda. Varig ou Azul? Varig. Quem tá fazendo mais falta, Danilo ou Scarpa? Danilo. Guarulhos ou Congonhas? Congonhas. Quais valores assustam mais? A passagem aérea no final do ano ou contratação do Palmeiras? Pelo visto, tudo. Contratação do Palmeiras. Tudo. Assusta mais. Pouso ou decolagem? Decolagem. Boa. Qual foi melhor? Puta que pariu na próxima, contrata um navio ou perdeu o Scarpa e contratou um avião? Essa do navio é muito boa. A primeira do navio é maravilhosa. Prandão, Palmeiras... As pessoas são geniais. Palmeiras tem um voo da gol pra pegar. Quem perde ele? O Borja ou o Navarro? Peraí, como é que é? Palmeiras tem um voo da gol pra pegar. Quem perde ele? O Borja ou o Navarro? Borja. Um gênio. Qual turbulência do Abel foi pior? 2021 ou 2023? Espero que seja de 2021. Quem escreveu mais livros? Panda Bet ou Mauro Bet? Mauro Bet, mas por pouco. Acho que é 22 a 18. Eu tô lançando agora o do Zico e você é 23. É, mas só na entrevista você falou que tá lançando mais cinco. Não, não, não. Tô escrevendo mais... Eu estava escrevendo mais dez, mas tem um novo aí que tá entrando. O que foi pior? Apanhar da torcida em um Congonhas e quebrar o braço igual luxo ou tomar a xícara na orelha igual prazo no aeroporto de Buenos Aires? A xícara foi a mais dolorida. Chicken or pasta? Pasta. Tem uma pergunta, eu acho que no dia eu te perguntei. Muito boa da pergunta. Por que essa porra só tem chicken ou pasta? Ai, ai. Não, é que... Enfim... Razões econômicas, porque pasta é barato e chicken é mais barato que carne. E também em alguns lugares do mundo por razões religiosas. Ah, perfeito, perfeito. Halal, né? Tá, agora por que o café do avião consegue ser o pior café de todos os tempos, em qualquer lugar, sempre? Ah, não acho não. Hoje em dia tem muita companhia fazendo expresso à borda. Ah, ó. Então... Qual será que vai ser o do... Expresso da Vitória. Tchalei Laer. Será que vai ter um cafezinho bom? Pede pro Marcos. Eu que disse o café carinho do senhor Marcos. O cara tomou oito litros de café aqui. Ele já tomou contra o Strongest, né? Agora, pra finalizar, a gente sempre dá uma zoada. Maravilhosa entrevista. O que é pior? O que é pior? Viajar com a delegação do Corinthians ou buscar o Borja no aeroporto? Às cinco da manhã. Às cinco da manhã. Buscar o Borja no aeroporto. Fala, galera. Quer apoiar o Podporco? Então entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra! Essas são duas empresas como Beauna. Vamos lá.